Fala minha rapaziada, como é que estão vocês? Estão tranquilos? Vamos a mais um vídeo aqui no canal Emerson Easley Dessa vez eu vou mostrar pra vocês que te errei e falar pela primeira vez como foi que surgiu a música Cabeça Branca Mas antes do meu assunto eu gostaria de pedir pra você que tá chegando aqui agora Primeiramente seja bem-vindo ao nosso humilde canal Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações E é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui Lembrando que este é um canal de entretenimento onde eu trago notícias, polêmicas, histórias, curiosidades e muito mais Pois é rapaziada, sem sombra de dúvidas se tem uma música que está fazendo um grande sucesso nesse momento É a música Cabeça Branca de Thierry Se a Faixa, HB20, Hackearam, Mirita, entre várias outras aí fizeram sucesso Essa música está fazendo muito mais ainda Eu lembro que alguns meses atrás quando ela foi lançada, logo ali quando ela estava batendo cerca de 1 milhão Ou foi 2 milhões de visualizações Eu fui lá e chamei Thierry no seu inbox lá no Instagram E perguntei a ele como foi que surgiu a música e ele nos falou Inclusive eu trouxe o vídeo aqui no canal reagindo a música Está batendo mais de 50 mil visualizações se eu não me engano muito bem agora Thierry inclusive viu esse vídeo, ele foi lá e comentou E na época até eu questionei a ele o porquê que ele gravou a música no ritmo seresta Já que é um ritmo que fez sucesso lá atrás e na atualidade nós não víamos tantos Nós vimos aí um grande exemplo que foi Elias Monkibel Que fez um grande sucesso com a música Linda Bela A música Carpinteira e várias outras aí alguns tempos atrás Participando de inúmeros programas de televisão Na época que eu trouxe o vídeo Thierry falou que ele é um cara que ele gosta muito desse tipo de música Que ele escutava muito, Reginaldo Rossi e vários outros artistas aí que fizeram sucesso lá atrás E aí ele foi lá no Podipá juntamente ali com o Gabi Martins Inclusive eu gostei demais desse bate-papo dele lá, eu assisti completo Até eu parabenizei lá no Instagram porque eu gostei pra caramba E aí rapaziada ele acabou falando como foi que surgiu a música aí Cabeça Branca Pela primeira vez aí que eu ouvi Thierry no bate-papo e falar o real como foi que surgiu a música Onde segundo ele viu ali a turma do Irlandinho dançando as músicas de Elias Monkibel Aquele brega raiz como vocês viram aí que os caras viralizaram alguns tempos atrás E ele foi lá e resolveu fazer essa música aí Porque como vocês viram ele vai falar também aí no corte Essa é a única música que ele resolveu gravar na Seresta E velho, e surpreendeu porque foi a única música assim que bateu mesmo de verdade Enfim, eu vou mostrar aqui pra vocês um trechinho desse bate-papo aí de Thierry Quem não fala um palavrão, pelo amor de Deus é bom demais E a música é a expressão mesmo, tá ligado? É bom demais, é bom demais Um palavrão bem colocado Ele enfatiza Agora eu vou te falar, a Cabeça Branca é de menino, de recém-nascido Todos os tipos Até o velho da cabeça mais alva do planeta que curte É incrível, foi de louco E foi pro TikTok E foi pro TikTok Ô amor, agora acho legal você falar como é que foi a dancinha do Irlandinho que você tava falando Ah tá, eu lancei esse brega antigo, né? Que a Cabeça Branca é uma Seresta, né? Porque eu vi que tava aquele afã todo daquele Irlandinho Um conto de fada, sabe? Com aquela calcinha Tanto que é a única música com esse estilo no meu DVD O Pai das Crianças É o Pai das Crianças E aí eu fui lá e falei, caramba, eu preciso lançar alguma coisa nesse estilo Pra ver se viraliza no TikTok Aí tá vendo, pensou no TikTok Aí ó Mas eu não pensei, eu pensei de ser orgânico De ser orgânico, né? E aí eu falei, eu fui lá e foi um exemplo que eu dei a cabeça Eu falei, tá vendo amor, às vezes o que a gente pensa Porque quando eu tô com ela em off, eu falo sério o tempo inteiro Tá vendo aí? É meu pai Meu pai Meu pai O que a gente pensa, às vezes, que é pra ser feito dessa forma, não é Eu tentei fazer uma coisa de um jeito e foi por outro lado É, ele pensou nessa dancinha e não foi nada a ver com essa dancinha Nada a ver com a dancinha Estourou de outra forma Legal, né, gente? Inclusive, tô chateado com o Orlandinho Os meninos fizeram a dancinha Não fez Filhas da puta E a música explodiu E, mas já acontece, às vezes, você fez uma música e falou Puta, essa aqui esquece E ela não andou do jeito que você imaginou Sim É normal, né? Normal Várias músicas, isso acontece pra caramba E uma música, você não botava tanta fé É Que foi do caralho É, tipo, acontece assim Hoje, com a experiência que a gente tem Já sabe, né? A gente já sabe Quando não aparece nenhum sucesso, a gente tira a mão Porque é melhor não lançar do que lançar uma coisa que não vai Não vai Lançar por lançar Lançar, né? Mas É Já aconteceu várias vezes Até a gente pegar esse feeling De que tem hoje Já aconteceu várias vezes A gente, pô, isso aí vai ser um hit gigantesco E não é valorizado top, né? Né? E, tipo Não ir E não ir Eu lembro quando eu lancei a Casada Morando Solteiro, por exemplo Explodiu Eu vi aquele afã todo na região norte-nordeste e tal Comigo cantando E eu falei, cara Isso aqui vai ser uma explosão gigantesca E vai pro Brasil inteiro Eu lembro que eu assinei na época Eu assinei com o de um mix Né? E não foi o sucesso que eu esperava Né? Depois de um tempo O Safadão reagravou Pediu pra reagravar E aí explodiu Né? Porque o Safadão gravou O Safadão Né? Ele tava no momento No momento dele Então, assim Eu esperei que a Casada Morando Solteiro fosse uma explosão comigo Tanto que eu cheguei e gravei Eu falei, não Essa aqui é minha Essa é minha Não tem jeito E foi Eu acabei ganhando o Carnaval em 2017 Com a Casada Morando Solteiro Pelo YouTube Né? Mas ela só veio Pois é, rapaziada Como vocês viram aí Thierry falando sobre a música Cabeça Branca E como foi Que surgiu a faixa aí As inspirações que ele teve Na hora de fazer Muito top, velho E aqui em São Paulo Sem sombra de dúvida É uma das músicas Assim do Nordeste Que mais se tá tocando Na atualidade Eu acredito que não só aqui Mas em todos os lugares Porque recentemente Eu passei o Réveillon Que passei sete dias Lá no Rio de Janeiro E pô Por incrível que pareça Lá A música Cabeça Branca É uma das músicas Que as pessoas mais ouvem E o mais interessante Que eu vi mesmo É as pessoas Ouvindo as músicas E começam a zoar Com o outro Ali é o Cabeça Branca Fulano de tal Cabeça Branca Pô, isso é top demais E é muito interessante Isso aí Que vem acontecendo Na vida de Thierry Sem sombra de dúvidas Hoje ele se tornou Um dos maiores artistas Do país Mas enfim, rapaziada Deixa aqui nos comentários De onde é que você é E se aí a música Cabeça Branca Toca bastante Como toca aqui Em São Paulo Pois o seu comentário Ele é super importante Bom gente Muito obrigado Por vocês estarem até aqui Eu espero vocês no próximo Um abraço E até qualquer momento Tamo junto Tchau